Oi, meus amores! Como vocês estão? Vocês estão bem? Meus amores, tava lá no salão, mostrei pra vocês, fiz minha escova, né? Acho que eu nem mostrei o resultado, saí correndo, fiz a minha escova da semana, meu tratamento, nós usamos hoje a linha SP Luxe Oil da Vela, gostei bastante E o que eu queria falar pra vocês, que eu ia fazer drenagem agora com a Cláudia, 10 horas da manhã, só que o salão hoje atrasou um pouco E eu saí do salão às 10, daí a Cláudia, onde ela está atendendo agora, ficou um pouco longe, tava dando tipo 20 minutos Sendo que normalmente é tipo uns 10, ali do salão, né? E aí eu me atrasei, eu liguei pra Cláudia e falei Ai, Bruno, não vou conseguir te atender, falei, ai Cláudia, não tem problema Então eu já vim aqui pro shopping, pra... toda quinta-feira eu venho no shopping, gente E aí eu aproveito que eu tenho publicidade também pra fazer, tenho uma da Oscar, tenho uma da Oticas Carol Eu preciso pegar uns produtos aqui E aí eu vou mostrando pra vocês um pouco do meu dia, vou filmar hoje pra vocês E amanhã também vai ser um vlog de 48 horas comigo, do jeito que vocês gostam Então, tô só fazendo aqui minha make Básica mesmo, tipo simples, só pra gravar O cabelo já tá pronto, né? Aí eu já saio de lookito, feito, cabelo feito Então eu faço a make bem mais fácil Hoje eu tenho um Reels e um combo de Stories pra gravar na Oscar O bom que eu tô indo agora de manhã É que a loja não tá cheia, né? Tipo 10 horas da manhã, o shopping acabou de abrir Então, tranquilo Mas beleza, gente Tô vendo aqui com a minha amiga se ela topa almoçar comigo hoje Porque a gente tá marcando esse almoço Aí um dia dá pra mim, outro dia dá pra ela Então tá complicado Mas eu vou levando vocês pro meu dia Minha primeira parada foi aqui na Oscar pra uma gravação E aí eu vim gravar as 5 tendências do momento desse verão nos calçados Aí temos as sapatilhas, as papetes, os carpins com salto baixinho Brilho, o tênis Esse tênis eu achei lindo, o da Via Martin Mas já fiz as minhas gravações Agora eu tô guardando tudo Gente, eu amei esses carpins Achei lindo, 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 lindo Até mostrei pra vocês que eles me mandaram o branco, né? Com salto maior Mas esse aqui também tá super lindo A sapatilha metalizada E aí vocês vão usar a sapatilha ou não, gente Enfim, vou guardar tudo aqui já O bom de começar a fazer as coisas cedo É que você termina cedo, né, gente? Então eu gravei na Oscar agora Parei aqui no Starbucks Que eu tô com muito calor Pra tomar meu refresher Que faz muito tempo que eu não tomo E vou tomar meu remédio E aí eu vou passar só náuticas, Carol Pra pegar umas coisas que eu preciso Uns óculos que eu preciso E já já acho que eu vou almoçar com a minha amiga Porque eu já estou ficando com fome Enfim Aí eu vou mostrando aqui pra vocês Eu juro pra vocês Que isso aqui tá entre Das coisas que eu mais gosto na vida, gente Eu não sou muito de tomar bebida, assim Prefiro beber água Mas isso aqui, ó É maravilhoso Sério, eu amo Refresca de um jeito Ainda mais hoje que tá calor É a melhor coisa da vida Passei na Óticas, Carol Que é uma super parceira minha Pra retirar uns óculos Como eu falei pra vocês Já mostro pra vocês os modelos que eu escolhi Eu escolhi um Prada E um Ray-Ban Básica, né? Amo Mas eu estou indo encontrar a Elô Que ela tem um escritório aqui No prédio do shopping Pra ela me ajudar a fazer foto E depois vamos almoçar no Pecorino E eu tava postando agora Os meus melhores amigos Que eu amo as minhas quintas de Patrícia Porque Eu sei que pode parecer bobo, assim Mas por muito tempo Eu só ficava em casa Só ficava em casa E uma boa parte Eu amo trabalhar de home office Não trocaria por nada Mas é ruim Porque eu acabo não vendo gente Não acabo fazendo nada Tipo, eu saio só pra fazer foto Eu volto pra casa Então ter esses momentos Tem me feito muito bem Isso foi a indicação da minha médica Sabe? Então isso que eu estou fazendo Que eu faço toda quinta Quem me acompanha mais lá no Instagram Ver que eu acabo postando Eu chamo quintas de Patrícia Mas na verdade, gente Eu já gravei uma publicidade Já gravei um Reels, né? Então Stories, Reels Estou gravando um monte de De Stories Pra soltar lá no Instagram orgânico Estou gravando vlog pra vocês Estou gravando TikTok Então assim Estou fazendo outra coisa Mas é legal também Pra criar outros tipos de conteúdos Pra vocês Senão eu fico sempre Com o mesmo conteúdo, sabe? E é algo que eu gosto muito E aí eu aproveito Eu faço foto do meu look Enfim Eu gosto muito De ter essa minha rutininha Assim, sabe? Oiê, gente Vlog do dia Com a Bruy Comigo Amo Amiga, sabia que nossos vlogs São sempre muito assistidos? Não Ah Gente, ela já deu oi pro Stories Pro TikTok Agora pro vlog E ela fala Amiga, peraí Quero te falar um negócio Não, quando a gente for pra Nova York Eu não quero nem ver, gente Eu vou ficar tipo A comida vai esfriar Porque ela vai Em todos os negócios Em todos os negócios Mas fazer o que? Essa é a vida da blogaira Nosso almocinho hoje Nós pedimos o mesmo prato, gente Aí eu nem tinha falado O prato dela Eu falei Ah, acho que eu vou pedir esse Ela falou assim Eu vou pedir esse também Eu sempre peço aqui o carbonara Mas aí hoje nós pedimos Que é um penne Com molho de limão siciliano E presunto de parma Ou seja Impossível ser ruim, né gente? Que delícia Nós íamos aonde, amiga? Na Gopengar Na Gopengar Hum, esse docinho Que viralizou no TikTok Que é o brownie Com sorvete O sorvete deles assim Não tem explicação É muito bom É isso Um bate-bate Olha isso, olha isso Ai gente, eu amo Olha que delícia, gente É sério O chocolate deles não tá igual, né amiga? É muito bom Meu Deus do céu Gente, deixei a Elô Fui fazer foto de look E aí vim dar uma passadinha aqui Pra dar um beijinho no neném Eita, baby E chegou um negócio que o Daniel comprou Ele comprou no AliExpress Né, meu bem? O que que deve ser? Eu não consegui abrir isso aqui Você comprou quantas coisas? Três, não era? Aí chegou uma Separada Ai, calma amor Que é de vidro Eu vi no Tik Tok E ele falou Eu te dou de presente Daí Vamos ver Cuidado, amor Chegou rápido até Esse É de uma faca, né? Hã? Precisava de uma faca Uhum Olha a caneca de urso Ah! Gente, vocês conseguem ver? Olha, gente É uma caneca de urso É um copo, na verdade Aí é um ursinho aqui embaixo Que fofura! Eu amei, 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 amei Cheguei em casa agora E deixa eu mostrar pra vocês melhor O copinho que o Daniel me deu Gente, eu achei muito fofo A gente viu no Tik Tok E eu amei Daí ele comprou mais umas outras duas coisas Aí quando eu chegar Eu vou mostrando pra vocês Fiquei super feliz Que ele me deu de presente Que eu queria Se vocês quiserem Eu posso deixar o link aqui pra vocês, tá? Chegou super rápido Acho que ele comprou faz uns 10 dias, assim E veio da China mesmo Então Amei, gente Amei, amei, amei Meus amores Sexta-feira Ontem eu não dei continuidade aqui no vlog Porque foi muito corrido Eu cheguei, gente E eu fiquei na função de editar os conteúdos Pra vocês terem noção Eu terminei quase 11 da noite 11 da noite, mais ou menos Eu já estou deitada pra dormir Mas tudo bem Consegui postar tudo Foi um dia super produtivo ontem E eu vou continuar filmando pra vocês Hoje é uma sexta-feira lindíssima Com o céu azul Sem nenhuma nuvem no céu Tenho bastante coisa pra fazer hoje E eu quero continuar filmando pra vocês Todo meu dia Vou tomar um café agora Com os meus pais Com o meu irmão E depois eu continuo filmando aqui pra vocês Do meu dia Hoje eu tenho médico Tenho alguns trabalhos de publicidade pra gravar À noite eu quero ver se eu e o Daniel saímos pra fazer alguma coisa Comer, fazer uma coisa diferente Faz tempo que a gente não sai Só nós dois, sabe? Tô sentindo falta E eu vou compartilhando todo meu dia aqui com vocês Não sei se vocês já estão acompanhando as tendências de moda do verão, gente Mas o tão amado cropped por mim Já não está tão em alta assim Não vamos deixar de usar Mas a gente vai ver mais blusas assim Tipo bata Mais blusas sem apressar a barriga Com uma silhueta mais alongada E aí eu tenho essa blusa aqui, gente Juro Desde 2016, 2017 Eu sou alucinada por ela Ela é assim atrás E eu acho ela muito chique Muito chique E eu nunca me desfaço dela Porque eu acho ela muito chique E ela tá super atual E aí eu pensei em montar esse lookito hoje Que eu acho muito chique Com esse shortinho de tweed que eu tenho Que eu comprei ele no final do ano lá na Renner Nesse tom mais clarinho assim Porque esses tons também mais pastéis Nude, branco, off-white Também vai estar super em alta Então eu pensei em colocar esse lookito assim Porque hoje tá muito quente Eu acho a cara do verão Ou numa outra proposta Que eu acho que pode ser interessante também Uma outra proposta Que eu acho que pode ser interessante também Aqui nesse look É com o coletinho Vocês me perguntaram muito Se o colete vai se manter no verão E com certeza, gente Fica muito chique Tô vendo vários conjuntinhos assim E aí eu pensei em montar uma proposta Assim também E eu não experimentei Já coloquei a blusa direto Mas eu vou experimentar E vamos ver como fica O coletinho tem essa pegada mais Essa blusa, na verdade Tem uma pegada mais feminina Mais romântica Com babados Que estão em alta Enfim, chique Essa daqui também vai ficar muito chique Mas vai ficar numa proposta Com uma pegada mais masculina Que esse colete tem Uma vibe um pouco mais masculina E tudo mais O que eu amo também O que eu acho que fica lindo Vai ficar um monocromático Não é o mesmo tecido, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como que fica a blusa no corpo Eu acho que ela fica muito linda Fica muito chique Pensei em colocar com uma rasteirinha dourada Sabe? Tenho gostado muito dessas propostas de look E pra quem vai me perguntar Provavelmente que é Bru, eu também tenho seu grande Que sutiã você usa? Gente, blusas assim Ou a que eu tava ontem, por exemplo Eu não uso sutiã Eu sei que deveria Deveria, mas eu não gosto Eu acho que aumenta mais meu peito E assim não marca nada Não fica transparente Tem um furrinho Então assim Eu não ligo, sabe? E olha as costas dessa blusa Que coisa mais linda E mais chique Com o coletinho Fica assim Fica bem monocromático Eu só fechei um botãozinho Que eu tenho visto bastante Esse styling De fechar só um botãozinho Ou dois botõezinhos Deixar um aberto E fica fofo também, gente Eu gosto É que, óbvio Não estou maquiada Não estou com acessórios Não estou com sapato Não estou com bolsa Então perde um pouco do glamour Mas eu gosto também E eu acho que ficou mais a minha vibe Sabia Mas o que eu estou vendo ultimamente Então Eu acho que eu vou colocar Com uma rasteira dourada Que eu tenho da Arezzo Fazer as amarrações Colocar uma bolsa também dourada Com metalizado Ou uma de palha E eu acho que vai ficar lindo Então eu acho que eu vou manter Esse lookito aqui Que eu amei E depois eu uso com a blusa E mostro aqui pra vocês Posso dizer que esse produtinho Entra no meu top 5 Produtos de skincare favoritos E esgotou mais uma embalagem Acabou mais uma embalagem Essa era a minha segunda Eu amo Essa daqui é a minha segunda embalagem Esse acabou agora também Já vou pedir reposição Que eu tenho em parceria com a Creamy Mas eu vou deixar aqui pra vocês Meu cupom de desconto Que vocês ganham 10% de desconto E me sigam lá no Instagram Que eu sempre estou compartilhando As promoções que também tem na marca Então, mas de qualquer forma Meu cupom está sempre ativo Que é o Brewcream Vou deixar o site aqui pra vocês Também nos comentários Se tem uma coisa que eu sei Que eu vou sentir falta É da minha penteadeira Eu amo toda a minha penteadeira Enfim Esse momento de me maquiar Que... Ai gente, eu amo Pra mim Minha penteadeira Era um dos meus primeiros sonhos Assim da vida, sabe? Eu lembro que eu falei Pro meu pai Pai, eu preciso de uma penteadeira Pra gravar e tudo mais Enfim Lembro quando eu montei no meu quarto Era simples Não tinha luxo Mas tinha a penteadeira Que era uma coisa que eu queria tanto Então eu sou muito feliz Aqui nesse espaço Mas, enfim O que eu queria falar pra vocês É que hoje Eu usei 3 máscaras de cílio, gente Comecei com a Colossal Depois fui pra essa Trópico da Hope Rose E finalizei com essa Azul da Vult Eu gosto muito de máscara de cílio, né? Não tenho mais usado Tanto extensão Tenho gostado mais desse efeito natural E... Eu tenho usado essas aqui Eu tenho outra da Nina Aqui também Da Nina Secrets Mas eu gosto bastante dessas aqui A Colossal Eu lembro que quando ela foi febre Assim, lá pra 2014 Ela era, tipo Super diferente das máscaras Que a gente tinha nacional Hoje em dia Eu acho que ela não tem Tanto potencial assim Prefiro, por exemplo Essa da Vult Mas comprei Tô usando, né? Mas eu acho que deu um potencial Assim Eu quero muito investir Numa máscara importada Mas confesso pra vocês Que eu tenho um pouco de dó De gastar dinheiro com máscara Porque é algo que não tem Tanta durabilidade Enfim Eu gosto muito das nacionais Mas quero indicações De qualquer forma Me mandem aqui Que eu vou amar saber Baguncinha Pós-gravação De comprinhas Tava gravando Nesse outro cenário Aqui Pegando um pouquinho Ali Da florzinha Da cama Enfim Enfim Acho que ficou fofo Vou guardar Essa bagunça Vou terminar de me arrumar Colocar Meu sapato Minha bolsa Pra gravar o look do dia Que já já Eu tenho que sair Pra ir pro médico Invadindo aqui O guarda-roupa Da minha mãe Pra eu ver Se eu acho Uma bolsa Que faça um pouco Mais de sentido Com o meu look Eu Quero Crer uma bolsa Assim de palha E minha mãe Tem essa Que era minha Tem essa dourada Também Que eu pensei Que essa dourada Poderia funcionar Vou testar com essa Vou pegar essa Mas eu queria Outro estilo de bolsa Mas não tem aqui Queria uma de palha Diferente A que eu tenho Eu já usei Sabe? Queria usar uma diferente Mas acho que eu vou testar com essa Vamos ver se vai rolar Acabei de sair do médico Agora eu vou fotografar meu look Antes que escureça Porque Nossa gente Demorou muito Juro Mais Pra me atender Mas olha aqui gente A quantidade De exames Que eu preciso fazer Você no gastro né Ai gente Um monte de exame Até exame do sono Eu preciso fazer Sério O estranho caso Da garota Que dorme muito Mas não dorme com qualidade Sério gente Não aguento mais Meus médicos Falarem pra mim Que tipo É ansiedade Você precisa melhorar E eu fico tipo Não sei mais o que fazer Tem uma cafeteria Aqui em Mogi Que eu sempre faço foto E aqui é uma graça E aí hoje eu parei Pra tomar um cafezinho Que já tá no horário Aí eu pedi um cappuccino Olha que amor Esse conjunto De xícara Com O pirizinho Vem um biscoitinho E um croissant Gente Vou mostrar aqui pra vocês É muito fofo Parece que eu tô em Paris Coisa mais linda Saí do café Fiquei com um pouco de vergonha Porque só tinha eu Pra filmar pra vocês lá Mas enfim Comprei um presentinho Pro Daniel Foi Eu comprei uma pipoca doce E comprei uns bombonzinhos De chocolate branco folhado Acho que ele vai amar E aí eu tô indo lá Na casa dele agora Vou levar pra ele de presente E comprei um alfajor pra mim A pipoca Provavelmente também Vou comer com ele Mas eu amei gente Olha É esse lugar aqui em Mogi Juro Parece que você está em Paris É a coisa mais linda do mundo A louça que eles usaram Eu já quero usar na minha casa Aqui na casa do Daniel Gente E o que eu queria falar com vocês É que Meu médico pediu Pra eu desacelerar Eu fui no gastro hoje Na retorno Do meu médico da vesícula E ele pediu Como a minha ginecola Te pediu Que é desacelerar Um gatinho Da berriga branca Enfim E aí eu fui lá E tomei um café Bem gostoso Com croissant Olha que saudável O Daniel vai abrir O presente dele São bombons De chocolate branco folhado Que delícia E É um alfajor Esse aqui é meu Mas é que a moça Embalou todo jogo Mas é Esse é grande ou É alfajor Pipoca com chocolate Sim Que delícia É diferente Achei diferente também Ai gente Parece ser gostoso Isso aqui amor Eu queria chocolate branco Pra você Mas não tinha Vou comprar esse aqui Gente É muito fofo Esse lugar Gente Eu vou voltar mais vezes Que é uma gracinha